O banho do xarach Bom dia, crianças. Hoje vamos começar a tomar cofezinho. Acontece que eu me grudei nos lençóis. Como pode, né? É que ontem à noite caiu um vidro de feijão. E não senti uma novidade? Se isso. E então? É que eu pensei que era outra coisa. Ah, não vai tomar. Só daí só pra poder enganar o coitado do mestre. Cara de pau. Deixa eu me escapo. Escuta, Kiko. Tira esse lençol. Parece que está vestido de noiva. Eu acho que é o mestre. Cara de pau. Isso me escapuliu. Isso me escapuliu. Rapaz do céu. Agora não não se é o mama. O mesmo. Você toca muito bosta. Obrigado. Aonde vai? Vai pro seu lugar. Que bosta, hein? Me dá isso aqui. Bessa atrivida. Eu já disse pra você avisar quando... Coxiara, esta pequena lençol. Traz aqui também. É minha. E o que te interessa, hein? Já cheguei, Mãe Ziz. Que bom. Espai. Como é que você foi na escola? Muito porcaria. Perguntaram quantas patas tinham. Cachorro. E eu respondi três. Cachorro. Tem quatro patas. Foi isso que o professor Girafades disse pra gente depois. Bem, então como foi que tirou o primeiro lugar? Porque as outras crianças responderam que tem 70 milhões. É que você nunca viu um cachorro pessoalmente, mas... Muito prazer. Você já cheguei, paizinho lindo. Como é que você foi na escola hoje? Muito gay. Muito bom. O Chaves ficou de castigo porque estava com as orelhas sujas. Mas o que é isso, Chaves? O que é isso? Por que foi com as orelhas sujas pra escola? Não interessa pra você, palhaço. Quero dizer por que não lava as orelhas. Não interessa. Vem. Você entendeu perfeitamente o que acabei de dizer. Cis. Escuta, Chaves. Não gostaria de comer. Dois quilos de retalho com osso. Zaz. E por que antes você não toma um banho de bandeja? Nem. Aí ele morre. Que bosta, hein? Ah, e você, Chaves. Se o professor não veio te lavar, eu vou... Spike. O que é que você acha da gente dar um banho no chivacho? Atenção, aí vem ele, aí vem ele. Toma! Uau! Minhasinha, o que aconteceu foi que o chivacho passou por aqui tão raro. Ah, quer dizer que vocês estão querendo me molhar? Cis! Eu vou deixar. Rapaz do céu! E o Chaves passou por aqui tão raro. Deve ter passado muito raro. Eu não quero ver. Não, 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 não. Vem cá, Chaves! Eu tô falando não! Você sabe de uma coisa? Eu também vou jogar água em alguém. Fica-se para o dedo. Ah, meu filho! Ah, meu filho! Permita-me! Velha morrona! A senhora precisa de um outro banho! Não, 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 não! Não faça isso! Ah, meu Deus! Ah, meu pau! Tchau.